Me chamo Etiane Lira, estou aqui hoje junto com o pessoal e toda a equipe da Secretaria de Justiça, para oferecermos um curso, é um projeto que tem muitos cursos, mas entre eles o Designer de Sobrancelhas, que é um projeto da Secretaria de Justiça, Coronel Carlos Augusto e do Governo do Estado. Esse curso é oferecido para a Reducandas, onde elas vão aprender uma profissão e dessa profissão elas não vão precisar de portas abertas, porque elas vão poder abrir as suas próprias portas quando elas estiverem resocializadas. Essa é uma demanda da nossa Secretaria de Justiça, qualificar os internos para que eles possam ser reintegrados na sociedade. Esse curso faz parte do projeto Beleza que Liberta. Serão dois cursos, um de depilação, que é o que está ocorrendo, e depois teremos o de design de sobrancelhas.